Pra você ter um estilo de vida muito mais saudável, se alimentar muito bem e com saúde e com muito sabor também, vem aqui no Suco Laranjinha, no centro de Piracicaba, olha só o tamanho desse cardápio, com muitas opções, você confere algumas imagens agora, olha só, sucos, dá pra fazer mais de 300 combinações facilmente, você pode vir o ano inteiro e não conhecer o tudo, sucos, frappês, tem com mate, com laranja, com leite, com água de coco, diversas opções de frutas, sucos poderosos, tem diversos acréscimos, você pode pôr também, sucos detox, que estão super em alta, então vem pra você conhecer, Smoofs, né, que vem com iogurte, além disso, salada de frutas, vitaminas, é tudo muito gostoso, saboroso, saudável, feito na hora aqui, também açaí na tigela, fruit, que é a melhor marca que tem, diversos tamanhos e muito mais, olha, aqui realmente é um lugar especial pra você cuidar da sua saúde, também salgados, wraps, lanches naturais integrais, tem a coxinha de frango do catupiry, que é um sucesso, então corre pra cá, o telefone é o 33025427, e fica aqui, na Moraes Barros, na Galeria, em frente ao Banco do Brasil, na Praia José Bonifácio, tudo isso, suco laranjinha.